E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo, vou dar uma dica pra vocês aí que estão utilizando o Linux, estão utilizando o OBS, né, no Linux. Estão usando a versão do Flatpack, tá, porque essa aqui é a versão que existe aí no Flatpack. E uma das coisas que eu sempre reclamei do Linux, né, foi a utilização dele junto com o OBS. Eu fiz várias configurações antigamente, testava aqui, testava ali, e nunca conseguia configurar exatamente como eu queria, né, com uma captação boa, sem um ruído muito alto, né, mas com a captação boa da minha fala. Eu consegui configurar hoje, né, de uma maneira mais tranquila, ainda vão aparecer alguns pipoquinhos, né, no vídeo ainda, um ou outro, mas eu reduzi bastante, então eu vou ensinar vocês aí pra fazer isso. O fone que eu utilizo, o headset que eu utilizo é um Cloud Stinger, tá, mas geralmente funciona com qualquer outro fone. Detalhe, eu não tô utilizando USB, tá, então muita gente que quer configurar o fone no USB, esse não é o meu caso. Esse é o meu caso aqui, que eu tô configurando ele junto com a placa-mãe, que é lá na entrada P2, que tem entrada lá na placa-mãe de microfone e de fone de ouvido. Então, beleza? Então vamos ensinar pra vocês aí o que eu fiz pra melhorar. A primeira coisa que eu fiz foi ir aqui, nessa configuração aqui, ó, de sons do Linux, tá. Por quê? Aqui tem a, no meu caso é o Linux Mint, eu tô usando o Cinnamon, né, tem aqui a saída e a entrada. A primeira coisa que eu fiz foi mutar, atenção que eu tô falando, mutar o microfone da minha câmera. Não sei por que ele ativou, né, e eu agora mutei o telefone, ó, o microfone da minha câmera. Essa aqui é o RIR, é o RIR, né, RIR, microfone áudio interno, que na verdade é o plugin, né, da placa-mãe. É o lá, a entrada P2, que é lá na placa-mãe pra configurar. Tava em 15% ali o volume, eu coloquei em 10, tá, isso já reduziu muito o chiado, o ruído, meio que um... Parece que tá falando junto com a pipoqueira, né, então isso já reduziu, né, então, beleza, essa parte aqui é só isso, né, até posso fechar. A outra parte, eu vim aqui, né, na parte do Linux, né, do OBS, coloquei em filtros. Quando eu coloquei em filtros, eu coloquei primeiro o ganho em 30 decibéis, tá, muita gente coloca em 10 apenas, ou em 20, mas eu senti o volume muito baixo, tá, então você coloca em 30 decibéis o volume aqui do ganho do mic, tá certo? E a redução de ruído, é, eu ativei o... 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 é... espex, espex é isso, né, que é o uso de CPU baixo e qualidade baixa. Eu coloquei aquele, o famoso R... é... 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 é isso, R... é... 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 N... é... ou R... N... né, ou R... N... é... R... N... é... como o pessoal fala. Ele utiliza... é... ele tem uma compactação boa, mas utiliza muito CPU. O problema é que eu não achei a compactação dele boa, tá, na verdade, ele tem que falar mais alto pra ele captar melhor o som, então pra mim não adiantou, então pra mim teve que ser o... espex. Eu também utilizei o filtro de ruído no modo padrão Do jeito que tá aqui, é o jeito que você vai ativar ele Tá bom? Então tá aqui, como vocês podem ver, a captação do som está sendo boa Como é que tá sendo boa, Paulo? Ela tá sendo boa porque não tá chegando ali no nível do vermelho Tá ficando ali entre o amarelo Só quando eu falo muito alto, ó Aí ele chega no nível do vermelho Mas você pode ver que ele não pipoca Tipo uns picos de fala que tem no Linux Que às vezes aparece que tá falando em uma pipoqueira Tem um bug sim, no OBS do Linux Que enquanto você tá falando, você pode ver que o áudio do desktop também apareceu Por quê? Porque eu abri justamente o áudio, o aplicativo de som do Linux Isso aparece mesmo, mas ele não atrapalha É como se fosse, não dá eco, na verdade, no aplicativo Mas tá beleza Foi desse jeito que eu configurei E é desse jeito que tá saindo o som agora na gravação Quem quiser configurar igual aí pra fazer lives no Linux Jogar no Linux ou fazer algumas coisas no Linux Pode configurar dessa maneira E com certeza vai conseguir fazer a sua configuração Ser bala E conseguir utilizar o seu headset 100% no Linux No Windows, quando eu utilizava o Windows Eu fazia quase a mesma coisa Eu utilizava aqueles filtros A única diferença é que eu ia lá na configuração de áudio do Windows E aumentava para, se eu não me engano Pra 20 decibéis eu colocava o microfone O volume do microfone no máximo Aqui não Aqui no Linux eu acho que eu tenho que reduzir pra 10% Porque eu acho que o 10% é o 100% Porque eu acho que se você passa do 100% Ele começa a pipocar Coloquei pra 10% E também aumentei pra 30 decibéis a captação de áudio Do filtro E também o do decibéis do filtro E também coloquei o filtro de ruído E também a redução de ruído Pronto, é isso E aí configurei meu Linux Com o meu OBS no Linux Perfeitamente no áudio Beleza? Qualquer coisa Tirem dúvidas Falou pra vocês E link na descrição pra você quiser se cadastrar E se inscrever Dá like Falou Até mais E aí E aí E aí